7 horas e 32 minutos agora, um carro pega fogo depois de se envolver em um acidente. Isso aconteceu na PR486, o Fidel Avarenga vai contar direitinho pra gente como é que foi. Fidel, seja bem-vindo nessa sexta-feira, conta pra gente, bom dia. Oi, Riva, muito bom dia. Esse acidente aconteceu na PR486, na região de Cascavel. A gente vai ver aí nas imagens de um passageiro que passava um veículo ali no local à noite, foi ontem à noite que isso aconteceu, esse carro que está pegando fogo, ele bateu na traseira de uma caminhonete que capotou em seguida. Por sorte, os dois motoristas não se feriram, conseguiram sair a tempo dos veículos. Inclusive, esse carro que bateu aí na traseira da caminhonete, logo que ele bateu já começou a pegar fogo, foi o tempo certo aí do motorista abandonar o veículo e as chamas logo tomaram conta de todo o carro, como a gente vê nas imagens, ele ficou completamente destruído. Mas a parte boa é que ninguém ficou ferido nesse acidente, Riva.